Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Esperei o dia todo passar, a noite chegar pra fazer esse vídeo pra vocês porque eu queria que não faltasse nenhum detalhe de negociação porque esse vídeo é assim sobre o mercado da bola e a maneira que o Atlético vem levando o mercado da bola porque não adianta ter só o mercado da bola é o que eu falo pra vocês, não adianta o Atlético contratar o Atlético precisa se reforçar e é isso que o clube pelo menos vem deixando entender o que vai fazer então vem comigo pra gente conversar sobre essa estratégia de mercado sobre a seriedade e a maneira que o Atlético lida com as negociações e eu conto com o seu like, com você se inscrevendo no canal, com o seu pix você dando uma moral aqui pros nossos patrocinadores Revolução Pisos, Instituto Arnubac, também tem o Wagner dos Guimarães, corretor de imóveis Instituto Arnubac é de direito trabalhista, então aulas de direito trabalhista, mentoria específica então tá tudo aqui embaixo, conto que vocês sigam as redes sociais deles, beleza? mas vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre essa situação do mercado da bola do Atlético porque eu acho que é o mercado da bola que vem trazendo muita expectativa não que o Atlético tenha um péssimo time e o mercado da bola vai salvar a temporada por exemplo, como foi em 2020, né? em 2020 era uma tentativa de que alguns jogadores chegassem pra ver se o Atlético sai do fundo do poço não, a questão dessa temporada é diferente o torcedor do Atlético tá olhando pro mercado como uma salvação como uma possibilidade de qualificar ainda mais o bom elenco, o bom time pra que as brigas não fiquem só como as brigas que as brigas virem títulos eu acho que a intenção é ótima, a intenção é a melhor possível eu só acho que às vezes exista uma uma cobrança muito grande por reforços e reforços de peso alguns torcedores falam que adoram o mercado da bola e que é o momento que eles podem sonhar eu acho que faz parte do do cenário do torcedor essa visão mais lúdica essa especulação como é que vai ser o time com esses jogadores especulados quem vai entrar se o Vitinho sair e tal eu acho que faz parte assim é uma galera que cresceu jogando FM, CM foi pro Brásfute agora tem o FIFA, tem o PES então essa questão da montagem do time quem não gosta, né? vê seus jogadores favoritos de outras equipes mas não é tão simples assim a gente já falou sobre isso o Atlético ele começa 2021 com uma certeza o planejamento que foi feito em 2020 em relação ao mercado da bola precisa mudar sabe? as milhares de tentativas pra buscar um acerto tem que ser mais certeiro a gente já fez um vídeo falando sobre ser franco e atirador sabe? o Atlético continua com esse pensamento continua com essa cabeça pra chegar no momento e ter certeza que não deixou a desejar no mercado porque a pior coisa vai ser a frustração ao ponto de pô, chegamos no final da temporada pô, se tivesse um ponta se tivesse um lateral se tivesse um meia eu acho que com esse grupo aí dá pra fazer já um grande trabalho tá? mas se puder qualificar por que não? e vários nomes já foram especulados já estão nesse cenário aí o Guzman zagueiro do Nacional do Paraguai o Alan Benítez que saiu do Libertal do Olímpia pro Cerro Portenho teve também deixa eu pensar mais quem é o Gabriel Ávalos atacante do Argentinos Juniors teve mais gente, cara teve bastante gente e tem três nomes assim que são mais falados recentemente que é o Pedro Rocha atacante do Spartak Moscou ex-Gremio ex-Flamengo ex-Cruzeiro o zagueiro que tá lá no Chile Lucas Fasson seleção brasileira e o nosso realmente primeiro reforço oficial que é o Nico Hernandes ex-atlético nacional qual a semelhança que eu vejo nesses jogadores? dois zagueiros um jogador de lado de campo um extremo dois jogadores são jogadores que não tem nem a mesma nacionalidade né? o Fasson e o Pedro Rocha assim mas o Hernandes é gringo cara eu vejo que eles se encaixam no Atlético o Atlético tá sendo muito inteligente que ele tá buscando os jogadores que tenham contexto e o contexto é muito importante o que é o contexto? o contexto é basicamente tudo o contexto é o clube que o cara joga o contexto é a ideia que o treinador tem pro estilo de jogo que ele vem sendo habituado a atuar o contexto é tudo o contexto é tudo e se a gente olhar o cenário por exemplo do Pedro Rocha não acompanha o Spartak Moscou isso é um fato mas vendo as passagens dele pelo Flamengo Cruzeiro e Grêmio é o jogador de velocidade é o jogador de explosão é o jogador de quebrar linha é o jogador de um contra um é o jogador que tem mais qualificações tem mais qualidade pra passar por um marcador aí você pensa no cenário do Atlético o Atlético tem esse jogador? o Atlético tenta ter é o Vitinho então já tem um encaixe ali é o primeiro passo pro jogador já ir bem ele não vai ter que ser improvisado ele não vai ter que jogar num setor que ele não gosta e eu acho que esse foi um dos grandes méritos do Terence o Terence é um cara que chega a dar uma resposta imediata porque o Antônio bota ele no lugar certo no lugar que ele vinha atuando no lugar que ele vinha sendo importante no Penharol ele não precisou se adaptar por exemplo na ponta esquerda não, o Terence mostrou ali porque ele era importante e a adaptação foi muito mais curta esse processo de adaptação gente é quase tudo na chegada de um jogador porque a gente pode contratar um Messi o Messi que está agora sem clube mas se o Messi chegar no Atlético e não se adaptar ao sistema muda completamente toda a passagem desse cara por aqui então falando mais um pouquinho sobre o Pedro Rocha é um jogador ali que naturalmente entraria no lugar do Vitinho características parecidas trajetória parecida no futebol brasileiro atuando pela essa ponta esquerda então já é um mérito assim aí você vai comparar Pedro Rocha e o Vitinho acho até desnecessário mas já é importante você ter os jogadores para a mesma posição com características diferentes Pedro Rocha é um cara de mais profundidade de ir para o fundo gerar assistência sabe enquanto o Vitinho é mais o cara do chute pelo menos era mas é importante você ter o Pedro Rocha aliás que é um jogador pronto acho que é um jogador que não vive uma fase brilhante por exemplo como o Teranjo vivia mas é um jogador pronto um jogador que ganhou muita coisa recentemente e ganhar é importante viver com aquele cara acostumado com a vitória é muito importante porque ele chega de um nível diferente no Flamengo era mais um cara ali para compor elenco no Atlético chegaria como um reforço de peso e que também é um recado do departamento de análise de mercado do Atlético a gente não vai contratar qualquer coisa não interessa contratar por contratar não interessa ir ali no destaque de Série B a gente quer pagar se vai pagar é outra história mas querem botar o Atlético num nível muito alto de disputa e isso me dá um conforto no coração porque eu sei que que está sendo cobrado que o Atlético tenha realmente jogadores bons e ter jogador bom numa fase final de mata-mata como a gente vai ver duas fases finais de mata-mata e um campeonato brasileiro ainda que tem jogo pra cacete é muito necessário agora falando um pouquinho dos zagueiros tanto o Fasson quanto o Nico eles tem uma semelhança são zagueiros canhotos e se a gente perceber lá no time do Lucas Fasson não necessariamente jogava sempre com dois zagueiros às vezes jogava com três zagueiros e ele era esse zagueiro da sobra mas por exemplo o Nico lá no Atlético Nacional jogava no mesmo 2-3-1 ele era um zagueiro pela esquerda em alguns momentos lateral esquerda sabe então é um jogador que qualifica nossa saída de bola canhoto joga bem em bloco alto consegue atuar no campo de ataque adversário características semelhantes ao Fasson que em alguns momentos chegou a ser até volante então o Atlético tá claro busca um extremo busca um zagueiro de construção busca um zagueiro que auxilie que quando recebe a bola não sinta tanta dificuldade não tente devolver a bola logo pro adversário sabe é uma característica um pouquinho diferente Pedro Henrique Thiago Heleno e Zé Ivaldo Pedro Henrique Thiago Heleno são bons zagueiros tem uma capacidade tem uma sintonia legal ali mas eu acho que ainda falta mais pra eles serem considerados zagueiros construtores sabe então o Atlético desde o início da temporada ele vem buscando acabar com as brechas por exemplo o Nicolas é um cara pra ser reserva do Abner sendo reserva do Abner tá ótimo sabe por exemplo mas quem que chegou aí o Babi o jogador que dá um contexto diferente pro ataque que do Atlético em relação ao Renato Kaiser então o Atlético pensa em acabar com as arestas oferecendo contexto aos jogadores oferecendo um projeto o time joga assim a gente joga assim você se encaixa aqui faz sentido você tá aqui porque a gente não tem um jogador como você janela só tá tá no inicinho aberta mas o que eu passo pra vocês é o seguinte o que eu passo pra vocês é o seguinte o Atlético tá agindo de maneira muito madura o Atlético tá agindo de maneira muito inteligente e o mercado brasileiro não tá vive uma grande fase financeira não então o Atlético pode construir criar uma grande vantagem a partir do momento que ele entenda que pode realmente fazer bons investimentos sabe o time já é bom pode se qualificar mais ainda imagina um Pedro Rocha chegando imagina um volante de qualidade um atacante de qualidade a gente segue acompanhando a gente segue tentando trazer o máximo de número de notícias aqui pra vocês mas é difícil pra cacete apurar no Atlético é difícil demais mas tchau